Música Senhoras e senhores, boa noite a todos. Para darmos início à audiência pública da Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor para debater o tema Revisão, Plano Diretor, Saúde. Aqui já estamos com o posto da mesa, ao extremo da direita, o nobre vereador Rogério Santos. À minha direita, doutora vereadora, doutora Régia. À esquerda, o secretário de Planejamento, Bruno Imanzini. Faz parte da Frente Parlamentar da Revisão do Plano Diretor os seguintes vereadores. Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente. Doutora Régia Maria Governança Armento, relatora. Alessandro Márcio Silva Lindoso, membro. Antônio Aparecido Toniolo, membro. E José Rogério Soares dos Santos. Solicito a senhora secretária que anuncie as presenças dos senhores vereadores na lista de presença para que tome aqui o assento já tomado na região. E também solicito a senhora secretária que anuncie as fichas de presença das demais autoridades do público aqui presente e que em todos os seus lugares se sintam-se como componente da mesa diretora dos trabalhos desta audiência. E também solicito a senhora secretária que proceda à leitura do ofício 1016-2019. Fica à vontade, senhora. Sr. Presidente, boa noite. Queria constar a presença do vereador José Rogério Soares dos Santos. Ofício 1016. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva. Presidente da Câmara Municipal de Osasco. Audiência pública. Sr. Presidente, informo vossa excelência sobre a realização da audiência pública no dia 30 de agosto de 2019, às 19h30, na Câmara Municipal de Osasco, Avenida dos Autonomistas, 2.607, no centro Osasco, pela Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor, sobre o tema Revisão do Plano Diretor barra saúde. Assim, solicito para a realização do evento a convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Tinha de Ferreira, presidente da Frente Parlamentar, de revisão do Plano Diretor. Sr. Presidente, ainda não chegou a ficha de presença. Gostaria? Francisco Lourenço de Souza e Larissa Carolina de Almeida Marco, diretora de Planejamento Estratégico da CEPLAG. O Francisco é técnico de enfermagem. A gente está com dificuldade porque as anotações foram feitas no livro e não nas fichas. Gostaria de agradecer a presença de todos, aqui presentes os palestrantes. Agradeço a presença dos vereadores, o público aqui presente para prestigiar esta audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit, Telecom, pelo site www.osasco.sp.leg.br e nas redes sociais da TV e da Câmara. Nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. Só encerrando. O público aqui presente pode participar, retirando as fichas do formulário da recepção com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte da final desse evento. só corrigindo. Nós não vamos deixar fazer as fichas. Quem quiser fazer os questionamentos, nós vamos abrir o microfone da parte. Pode ir, secretária. Rosimeire Soares Batista, Maria José Sasso, Maurício F. de Lima Jr., Wagner José do Nascimento, Josi Nogales, Eliana Maria da Costa Santos, deve ser, Fátima de Sousa Lima, José Igor Araújo, Etienne Henrique Araújo Santos, Silvia Enilda S. Barreto Faria, Adriano de Assunção, Maria Aparecida Sena, Manuel F. Gonçalves, Shirley Rodrigues, Larissa Carolina de A. Marco, Daniel de Oliveira, Silvia Aparecida, Jardim, Francisco Lourenço de Souza. Essas são as presenças, senhor presidente. Obrigado, secretária. Dando continuidade, vamos abrir aqui, gente, ao nosso palestrante, o primeiro a ser convidado a fazer o uso da palavra, tem a sua inteira tribuna à disposição, o secretário de planejamento, Bruno Mancini. Tendo apresentação, solicito a desfazer a mesa, na sequência, fazemos a mesa ainda. Boa noite, pessoal. Eu estava conversando com os vereadores agora há pouco. É capaz que a minha digital leia no relógio da prefeitura e no relógio aqui da Câmara também. É a terceira vez nessa semana que eu tenho o prazer de estar aqui nesse plenário. No domingo não era fisicamente aqui, mas a gente teve em audiência pública também, lá no Jardim Bonança. durante a semana também estive aqui com o vereador Rogério Santos, outros vereadores discutindo alguns projetos de interesse do Executivo. Para mim é sempre um prazer estar aqui. É a Casa do Povo, a casa em que os representantes do povo fiscalizam o poder executivo e legislam em prol da nossa cidade. Então, eu queria dar boa noite aos vereadores aqui presentes, agradecer pelo convite e pela realização dessa audiência, agradecer quem se dispôs a vir até aqui e aqueles que estão assistindo em casa e que vão assistir no futuro, no YouTube, nos canais oficiais da Câmara. Eu tenho um prazer sempre enorme de vir aqui discutir todos os principais projetos e as ações de planejamento, especialmente da cidade, no curto, médio e longo prazo. E hoje, a gente vem discutir aqui, trouxe uma apresentação breve, só para tentar contextualizar, às vezes é difícil da gente conseguir entender qual é a conexão entre determinadas políticas públicas e o planejamento da cidade, especialmente nessa frente parlamentar que discute a revisão do plano diretor. Para todos que ainda não sabem, o plano diretor está em processo de revisão, o plano diretor que foi protocolado nessa casa não é um plano diretor que satisfaz, em 2014, não é um plano que satisfaz os anseios e os desafios de gestão e de urbanização da nossa cidade. Então, a gente começou, em 2017 ainda, no final do ano de 2017, um processo de revisão que faça uma discussão madura, que já passou em vários bairros, já passou por essa Câmara por uma dezena de vezes, pelo menos, e que, muito em breve, chega aqui o projeto de lei na audiência de domingo, disseram que esse projeto de lei está em algum cofre. Eu gostaria muito de achá-lo, se ele estiver pronto, eu gostaria de achar nesse cofre. A gente está com pouca gente, mas muitos laboriosos, trabalhando para conseguir entregar esse plano o quanto antes para ser discutido aqui na casa. Então, quando eu falava sobre a conexão das políticas sociais em relação ao planejamento urbano, especialmente ao plano diretor, é importante contextualizar que o plano diretor é aquela cidade que a gente quer para os próximos dez anos. Que diretriz que a gente promove para a cidade, em que administração pública, sociedade, cidadãos, mercado imobiliário, empresas, negócios, todo mundo vai se movimentar. É como se a gente estivesse colocando o tabuleiro no qual a gente vai movimentar as nossas peças ao longo desses próximos anos. E é muito interessante discutir saúde, porque a saúde está presente, lógico, na vida das pessoas, em relação às políticas sociais, que são as mais perenizadas na saúde, mas é importante a gente trazer uma abordagem, sobretudo a respeito da lógica do território de Osasco. Osasco é uma cidade que foge a regra tradicional do Brasil. O Brasil é composto de 5.570 municípios, a maior parte deles, a imensa maioria, com menos de 20 ou 50 mil habitantes. Osasco tem hoje aproximadamente, oficialmente pelo IBGE, 700 mil pessoas, mas a gente viu dados essa semana aqui de que a gente tem pelo menos 500 mil veículos registrados aqui. Isso faz com que a gente perceba que há uma defasagem em relação a esses números e que, muito provavelmente, a nossa população já supera um milhão de habitantes. A Régia teve à frente da Secretaria de Educação durante um bom tempo, sabe que, pela nossa fila de espera, pelo número de matrículas, por uma série de outros indicadores associados que a gente acompanha, que esse perfil da população é muito maior. Então, a nossa população é muito numerosa, mas ela está concentrada em uma área que está sob jurisdição do município muito pequena. Boa noite, Mônica. Bom vê-la aqui. Mônica, vou fazer o trabalho de secretária aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, importante liderança política da nossa cidade. Então, eu vinha dizendo que a nossa cidade é sui generis, ela não é o exemplo das cidades brasileiras. E, ainda mais, porque ela está encravada onde a efervescência urbana é mais voraz. A gente está bem no contexto metropolitano da capital paulista, cortado por uma série de rodovias e acessos logísticos que dificultam muito a gestão do território urbano. E a gente tem barreiras geográficas muito significativas. A linha do trem, o Rio Tietê, a Castelo Branco e mesmo a Avenida dos Autonomistas divide a nossa cidade em dois eixos, o eixo norte e o eixo sul, em que a gente procura, com esse plano diretor, desfazer algumas diferenças regionais e setoriais que a gente encontra. A Zona Norte ainda requer e carece de muito mais ações estatais. O nosso plano diretor está caminhando para propor olhares distintos. Ao longo dessa semana, eu conversava com o vereador Rogério Santos, a gente tem até uma agenda marcada para segunda-feira. Eu volto a essa casa mais uma vez na segunda de manhã para discutir como o poder público consegue transformar a cidade que, historicamente, vem sendo tratada de forma diferente. E não tem outra forma a não ser com investimento, com ação, com presença. E a gente está tratando, no âmbito do plano diretor, e em inúmeras políticas sociais, especialmente no nosso planejamento estratégico, de tentar desfazer algumas dessas diferenças. A nossa rede municipal de saúde é muito, como posso dizer, distribuída. A gente tem 35 unidades básicas de saúde, daqui a pouquinho eu mostro isso em relação ao território, elas estão presentes em boa parte dos bairros das regiões das cidades. A gente tem um sistema de pronto-atendimento, de pronto-socorro e pronto-atendimento, com nove unidades, são seis prontos-socorros e três UPAs, alguns pronto-socorros especialistas em atendimento pediátrico, outro lá no Pestana, em relação à saúde mental. E são alguns outros serviços, o Serviço Móvel de Urgência do SAMU, que é referência regional, além do Centro de Atenção ao Idoso, as duas policlínicas, uma na Zona Norte, lá na Avenida Getúlio Vargas, e uma na Zona Sul, aqui próximo ao cemitério, com atendimento especializado, um hospital geral e um hospital em maternidade, com tratamento exclusivo para a saúde da mulher e nascimento dos bebês da cidade, são muitos bebês que nascem, se não me engano, são 600 bebês que nascem por mês na maternidade amadora guiar, de vários lugares da região, é bom que se diga. Tem uma Casa da Mulher específica, que trata ali, anexa à maternidade, um ser que recentemente foi incorporado à rede de saúde, esse Centro Especializado de Reabilitação é voltado para a pessoa com deficiência, um atendimento de excelência, que era onde existia a antiga Escola Edmundo Burjato, a Escola Especial, que foi desativada para ser transformada nesse Centro Especializado de Reabilitação, e os CAPS, um CAPS infantil, um CAPS adulto e um CAPS específico para dependentes químicos de álcool e outras drogas. São 56 equipamentos em toda a cidade. É importante dizer, a gente tem um hospital regional que é administrado pelo governo do Estado e tem, como o próprio nome já diz, um atendimento regional na nossa cidade, além do Centro de Oconologia, também administrado pelo governo do Estado, mas que estão presentes aqui na nossa cidade. Isso, do ponto de vista geográfico, demonstra que está muito bem distribuído, do ponto de vista geográfico, não necessariamente populacional, eles têm referências populacionais um pouco distintas, mas a gente vê que, perto da casa de quase todo mundo, tem uma unidade básica de saúde ou alguma outra unidade complementar. A ideia é que a atenção básica seja descentralizada mesmo e a atenção especializada seja dentro dos corredores que têm bastante acesso por meio do transporte coletivo. Então, os equipamentos de densidade tecnológica um pouco mais sofisticados, de média, alta, complexidade, são nos grandes centros da cidade, para facilitar a chegada de todo mundo, porque eles têm uma referência de abrangência maior. Agora, vocês devem estar se perguntando como o plano diretor pode intervir nas políticas de saúde. A gente tem cinco objetivos no nosso plano diretor, são esses que estão aí na tela. Os dois primeiros são os mais conectados com o eixo saúde. Eu acho que todos, de alguma forma, dialogam, porque a saúde é muito presente no âmbito das políticas públicas, é a política que mais consome recursos e energia de um governo. Mas, os dois primeiros objetivos são os que são mais enfáticos no tratamento e no acompanhamento dessa política específica de saúde. O primeiro que é de reduzir a fragmentação do território e essa segregação socioespacial que a gente tem. Além das barreiras geográficas que a gente tem, eu disse, existem barreiras históricas, sociais, políticas que diferenciam muito os bairros da cidade. E há quem diga que seja só uma diferença norte-sul. E a gente não tem só essa diferença. O nosso macrozoneamento proposto, que vem no plano diretor, ele propõe uma divisão que também é leste-oeste. A gente tem um lado leste muito mais desenvolvido, no ponto de vista da Zona Sul, mais bem... com maior estrutura urbana, com nível de renda e vulnerabilidades mais baixas. E, na Zona Norte, uma área mais industrial, comercial, que tem um desenvolvimento econômico também presente. E um lado oeste, que ele é mais pobre, mais vulnerável, mais carente de presença e de ação estatal. Olha, já está 28 segundos, Tinha. Vai tocar minha campainha, não é? Vamos lá. Eu já vou concluir para a gente ir para o debate. Esse é o principal ponto, que eu acho que a gente está aqui hoje. Então, a redução dessa fragmentação regional e sócio-espacial, ela é importante para desfazer essas diferenças que são o norte-sul, mas que também são o leste-oeste. Não dá para dizer que a Zona Sul é uma só. Se você chegar no Conceição e ver o nível de oferta de serviços e de infraestrutura urbana, é completamente diferente do Adalgisa, e ambos estão na Zona Sul. Então, a gente tem diferenças que são leste-oeste, para além das que são tipicamente já marcadas de norte-sul. Então, essa fragmentação do território vai ser atacada a partir das ações previstas no plano. E mais, quando a gente fala de promover o direito à cidade a todos, a gente quer garantir que todo mundo tenha a mesma condição de sair de casa em relação ao combate à violência, em relação à mobilidade urbana, em relação ao acesso a serviços públicos de qualidade, de educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, lazer, e tantas outras políticas. E aí, claro, os outros objetivos, é importante frisar, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento em equilíbrio com o meio ambiente, o meio ambiente natural e aquele construído pelo homem. Temos que reequilibrar as dinâmicas produtivas para estimular que a gente tenha mais emprego aqui na nossa cidade. A gente tem visto que esses dados já têm mudado. A gente tinha um perfil de deslocamentos. Acho que o Tim e a Régia não estavam na nossa audiência na segunda-feira. A gente apresentou alguns dados da mobilidade, da evolução de 2007 para 2017. E a gente tem mais viagens acontecendo, partindo de Osasco, mas a gente tem mais viagens com destino a Osasco, de Osasco para Osasco mesmo. Antes as pessoas saíam mais para o trabalho, hoje elas ficam mais no município. Isso é um dado relevante. E a gente tem que sempre tentar promover a geração de empregos, atraindo negócios que gerem renda, principalmente próximo à moradia das pessoas, para que a qualidade de vida, de uma forma geral, melhore. E, por último, a gente acha que isso que a gente está fazendo aqui já é uma semente desse objetivo, que é fazer a política de desenvolvimento urbano com participação e controle social, com audiências públicas, com mecanismos de participação eletrônicos e presenciais, como a gente vai falar mais adiante. E, claro, com controle não só desse poder legislativo, mas de toda a sociedade, a partir dos conselhos de políticas públicas, da sociedade civil organizada, que pressiona e que cada vez tem mais consciência dos seus direitos e dos seus deveres enquanto cidadãos. Então, portanto, isso tem que ser presente como um dos nossos objetivos. A gente tem que superar algumas questões, principalmente relacionadas à mobilidade e à descentralização de alguns desses serviços. A nossa política de integração tarifária, que deve estar aqui nessa casa para análise, de integração do bilhete único, facilita o acesso a uma série de serviços que não estão próximos às residências dos moradores. E, principalmente, com os investimentos que a gente tem feito no fortalecimento dos equipamentos públicos, especialmente de saúde, nos territórios mais próximos onde as pessoas moram. Um exemplo claro desse é a valorização das unidades básicas de saúde. A gente está em um programa, em parceria com a Uninove, de reforma de quase todas as unidades. As outras unidades vão ser reformadas com iniciativa e recursos do município. E tem também uma grande intervenção, que já está em fase conclusiva de projeto, deve ir para a licitação ainda esse ano, para a construção do hospital infantil na Zona Norte, na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Policlínica da Zona Norte e da Fito, perto da maternidade também. E aí tem algumas iniciativas concluídas, algumas UBS que já concluíram suas reformas, alguns prontos-socorros também, o CAPS, a implantação de algum serviço de pediatria onde não havia, nos prontos-socorros e UPAs, a instalação do Centro de Fisioterapia também na Zona Sul, na Fito, na Policlínica, e outras especialidades médicas que a gente não tinha lá na Zona Norte. Então, a gente está entendendo que o desenvolvimento da saúde nos territórios tem sido já uma marca presente do governo, apesar de o plano diretor induzir que isso se promova mais. A minha discussão com o vereador Rogério Santos é especialmente de qual dispositivo que a gente está mensurando para que o plano diretor aplique, que é o de identificar os territórios vulneráveis e garantir que a parcela maior do investimento público se dê nesses territórios. E aí a gente tem algumas ideias, vamos discutir com o vereador, assim que elas estiverem mais maduras, acho que dá para trazer em uma das próximas audiências, ainda antes do projeto chegar aqui na casa. É importante destacar que o plano diretor, ele não vai se concentrar e debruçar, no ponto de vista textual, na política de saúde. A gente tem dispositivos, cada política regulada tem o seu planejamento de longo prazo, de curto e médio prazo também, já instituído. O plano municipal de saúde é também um instrumento fundamental de planejamento e de controle social das ações de saúde no município, fiscalizado e acompanhado pelo Conselho, com prestações de contas quadrimestrais aqui nessa casa. E tem, claro, sempre participação ativa da população, não só aqui, como lá no Conselho também. Eu não posso deixar de falar da nossa bandeira mais recente de participação, de estímulo à participação. Eu fiz duas apostas já. A primeira aposta foi com o Carmônio, lá do esporte. Acho que o Tinho vai ficar feliz. O eixo do esporte é o eixo que está com mais densidade de participação. Tem mais gente participando. Eu apostei com o Carmônio que ele ia perder. E aí eu dei a chance para o pessoal de zeladoria e de mobilidade na segunda-feira. Vou falar aqui, fazer a defesa do eixo saúde. Eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais mecanismos de participação como esses, presenciais. Mas nem sempre as pessoas vão poder se deslocar até aqui. Então, do conforto das suas residências, na palma da mão, nos celulares, é possível de fazer a diferença, de se engajar, de se envolver. E o Participo Osasco tem sido um sucesso. Já tem até alguns aldores pela cidade, não sei se vocês já viram. Estimulando que as pessoas se engajem e participem de fato. Então, todos os eixos do PPA estão ali contidos. A gente vai ter uma audiência pública no dia 9 de outubro, em que a gente vai tirar um extrato dessa participação para induzir o orçamento do ano que vem, inclusive. E, claro, todas as políticas vão sendo reguladas e, de alguma forma, amplificadas conforme o interesse e o desejo da população. Ninguém melhor... Eu vou deixar para a Régia contar a história que ela tem, que é maravilhosa. Eu contei ela aqui segunda-feira. Eu dei o crédito a você, Régia. Eu espero que você conte de novo para o pessoal. Não vou nem antecipá-la. Mas a gente faz uma participação induzida para ficar mais fácil. Então, tanto os profissionais da saúde, eu vi que tem profissionais da saúde aqui, e o usuário, principalmente, pode dizer aqui qual é a avaliação que faz de cada um dos serviços e dizer aquilo que enxerga como o mais importante em relação a outras políticas. E isso vai dar uma regulagem daquilo que deve ser prioridade para o nosso governo e para os nossos instrumentos de planejamento e gestão, principalmente o orçamento. Então, aqui é um exemplo do quanto a gente avalia de muito importante a não importante ou indiferente em relação a cada um dos atendimentos e cada uma das políticas de saúde. Isso é muito importante para a gente. Saber qual é aquilo que a pessoa mais deseja, mais precisa, é muito relevante para a gente organizar nosso tema de planejamento. Além do Participo Osasco, a gente tem vários indicadores de saúde, informações territorializadas, que são utilizadas no plano diretor, no BIC, que é outra plataforma de transparência e de acesso à informação que a gente mantém, e o Visão 360, já famoso, o prefeito faz bastante propaganda também, porque é a forma como a gente trabalha para contar para as pessoas não só aquilo que a gente está fazendo, quais são as entregas que o governo pretende, quais são as metas estabelecidas lá no PPA, mas, principalmente, na minha opinião, contar como a gente está fazendo, em quanto tempo a gente está fazendo, se está atrasado ou se não está, quanto vai custar, qual a forma de contratação, onde fica cada um dos serviços e políticas. Então, eu convido vocês a entrarem em todas essas plataformas para conhecer um pouquinho mais, não só do nosso trabalho, mas daquilo que vai acontecer na cidade nos próximos meses e anos. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês aqui nessa casa e estamos sempre à disposição para discutir a nossa cidade. Acho que todo mundo está no mesmo lado nesse aspecto, a cidade que a gente quer para os nossos filhos e netos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. 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 Vamos dar continuidade. Bom, boa noite a todos. Eu vim a convite representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Sou presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da cidade. Então, estou retornando à casa. Eu não preparei nenhuma fala porque estou me integrando nos assuntos, estou entendendo como funciona toda a política aqui da nossa cidade. Sou filho de Osasco, mantive-me aí um tempinho afastado. Estou retornando com as atividades com a nossa nova presidente. Acredito que a nossa saúde, eu sou um grande defensor da saúde, atuo exclusivamente nessa área, defendendo o bom funcionamento do SUS, o cumprimento da lei de 60 dias, que eu acho que as mulheres estão carentes, o que é curável, eventualmente, pela demora, acaba se tornando incurável, e a gente compromete a vida dessas pessoas. Então, acho que deve ser uma preocupação da nossa cidade o atendimento de toda a atenção à saúde. Eu sou breve. Como eu disse, eu estou me integrando, eu vim a convite. Então, eu deixo para os trabalhos continuarem aí. Obrigado. Dando continuidade, vou abrir aqui agora para os vereadores. Doutora Edja, fica à vontade. Antes disso, eu queria anunciar a presença da Mônica Veloso, da Sônia Maria Montesino, dona Sônia, Tiago Antônio da Silva. Você tem dez minutos ao uso da tribuna, doutora. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, seu presidente. Boa noite ao Bruno, ao representante da UAB, meu colega. Este é mais um dos encontros que a Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor está fazendo. Já é o quinto ou o sexto, neste período que nós estamos, sexto. E agora a gente está entrando mais na questão temática. e já temos previsto para outra semana o plano diretor na questão da educação. Então, hoje a gente vai falar da saúde. E, assim, Bruno, eu queria debater não só aquilo que já existe no município, certo? Que essas coisas que já existem no município, claro que a gente quer a melhoria e quer a saúde de Osasco cada vez melhor. A gente está brigando aí por isso. mas eu queria saber quais as propostas deste governo para os próximos dois, três anos, que já estão discutindo há bastante tempo, e o que tem de inovação, o que tem de unidades, em quais bairros, quais as propostas. A única coisa que a gente sabe e tem aí de concreto, que pelo menos já foi anunciado, é o hospital infantil, que a gente também não sabe, dizem que vai ser na Zona Norte, mas não tem isso muito concreto. E, assim, a gente vê, e isso aqui é uma discussão do plano diretor, mas não tem como a gente não falar no reforço do SAMU, que a nossa unidade hoje já está muito pequena, a gente precisaria ter um SAMU, uma concentração na Zona Norte também, porque o da Zona Sul até chegar na Zona Norte é muito distante, às vezes esse serviço de emergência e urgência não chega. E também a questão da saúde da família, da estratégia de saúde da família, que também a gente tem notícias aí que vai ser um trabalho que vai se encerrar no nosso município, o que causa muita estranheza e o que causa muita tristeza também, porque a gente tem que trabalhar sempre em questões de saúde com a prevenção. E as equipes de saúde da família deveriam ser multiplicadas e ter por todos os bairros da cidade. Então, eu queria, assim, do Bruno, que ele desse mais informações nesse sentido. Outra coisa é a questão de um centro de referência de tratamento para mulheres, aqui na Zona Norte, na Zona Sul, porque na Zona Norte já tem. E muitas mulheres que estão no extremo da Zona Sul têm que tomar duas condições para chegar lá na Zona Norte, porque a Casa da Mulher fica juntamente com a maternidade Amadora Guiar. Então, muitas mulheres, mesmo na própria Zona Norte, se estiverem lá no extremo do Airosa, no extremo do Dávila, têm dificuldade para chegar e acessar esse equipamento, porque é das conduções. Então, muitas vezes, tem que vir até Osasco, e, em Osasco, pegar um... até Osasco Centro, e pegar um outro ônibus até o Piratininga, onde fica a Casa da Mulher. Então, é muitíssimo importante que a gente tenha mais esse equipamento aqui na Zona Sul. O local, já falei uma vez, já falei aqui até nessa tribuna, poderia ser ali do lado da Poli Sul, que é próximo ao centro de Osasco, e tem lá um equipamento... Aliás, tem dois equipamentos. Um, que pertence à prefeitura, que poderia alocar isso, que era o antigo D.A.R.H. E, do outro lado, tem um prédio praticamente abandonado que pertence ao Estado. e eu tenho certeza absoluta que, se o nosso prefeito assim quisesse, conseguiria uma doação deste espaço para alguma coisa tão importante como seria esse centro de referência para as mulheres aqui na nossa cidade. Fora isso, a gente tem uma proposta também na área da saúde, que se construa, pode até não ser aqui em Osasco, mas a gente gostaria que fosse aqui em Osasco, o centro de referência às mulheres vítimas, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, que também a gente não tem. Hoje, ainda, a gente tem que levar as nossas mulheres, nossas crianças e adolescentes ao Pérola Baito. Então, a gente precisaria ter esse centro de referência às mulheres vítimas da violência. São esses equipamentos que são de suma importância para este município. Fora isso, claro, que a gente precisa também ter as clínicas terapêuticas, ter equipamentos também de reabilitação, um só na cidade é muito pouco, a gente precisaria ter muito mais, e ter outros equipamentos profissionais de psicologia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, para que os nossos deficientes tivessem também condições de serem tratados no nosso município. Por fim, uma coisa que eu acho que é de extrema necessidade, é o centro de hemodiálise, centro de hemodiálise no nosso município. Os pacientes de hemodiálise têm ido para outras cidades, porque aqui em Osasco o serviço é pouco e não dá para encaixar todo mundo que tem direito. E para ir para outras cidades, eles saem de madrugada daqui, várias pessoas, e aí tem que se esperar até o último terminar a hemodiálise. Então, eles saem, às vezes, quatro, cinco horas da manhã daqui e voltam, retornam aos seus lares, meia-noite, uma hora da manhã. Então, é cansativo, é complicado, e Osasco, pelo seu tamanho e pela sua renda que tem, sua arrecadação, já pode contar com este serviço. Então, são essas sugestões que eu queria debater aqui com o Bruno. e, como o Bruno citou, eu costumo sempre falar da importância da participação das pessoas nas discussões. E aí eu conto uma historinha de que havia um dono de uma empresa que eles produziam um tubo de pasta de dente. E, assim, o dono percebeu, depois de algum tempo, que essas pastas de dente, algumas caixinhas, estavam saindo vazias. E aí, ele, muito preocupado com essa situação, foi lá nos Estados Unidos e comprou uma máquina maravilhosa para detectar as caixinhas que estavam vazias. E aí, ele implantou isso na sua fábrica. Passado um tempo, ele voltou à fábrica. E, chegando lá, ele viu que os seus funcionários não estavam fazendo uso dessa máquina poderosa, cara, que ele comprou. E aí ele ficou muito bravo. Poxa, eu vou lá, gasto maior dinheiro e vocês não utilizam? Aí os trabalhadores falaram para ele, é que o senhor não ouviu a gente, porque nós arrumamos um ventilador e a máquina, a gente tem que parar a produção e, para religar a máquina, começar tudo de novo. Com um ventilador, esse ventilador expele todas as caixinhas que estão vazias. Então, se o senhor tivesse nos ouvido, bastaria comprar o ventilador. Não precisaria nem comprar essa máquina tão cara. Então, o plano diretor e as coisas da cidade tem que ser assim também. Tem que ser discutida e debatida com quem usa, com quem faz e com quem utiliza. Porque só assim a gente vai ter uma cidade melhor e uma cidade para todos. Muito obrigada, gente. Aplausos É, dando continuidade, passo a fazer a uso da palavra o nobre vereador Rogério Santos. Tem dez minutos, o nobre vereador. Atribuiu à sua disposição. Muito boa noite a todos. Presidente desta audiência, o vereador Tinha, cumprimento. Também presidente da frente parlamentar de revisão do plano diretor, vereadora doutora Régia, Bruno Mancini, secretário de planejamento, e o doutor Júlio Marques, aqui presente também. Bom, eu não tenho muitas questões, na verdade, eu quero primeiro parabenizar a doutora Régia pelas questões que traz aqui, que eu acho que são bastante pertinentes para a discussão dessa noite. Acho que ela já abrangeu, de modo geral, alguns dos pontos, pelo menos, que eu considero principais. Eu acho que não teria necessidade de repeti-los. Só um deles que eu gostaria ainda de deixar ampliada a pergunta dela ao nosso secretário, na questão das novidades tecnológicas na área da saúde. Porque o que acontece? Não é suficiente apenas termos novos próprios que são necessários, como for apontado aqui, e é preciso a cidade pensar a longo prazo para atender a demanda de uma cidade que não para de crescer, os próprios nos lugares específicos. por exemplo, na apresentação do secretário, ele falava das UBSs, e são 35 no município, e eu contei rapidamente as bolinhas vermelhas ali, são 14, se eu não contei errado, 14 na zona norte e o restante na zona sul. Bom, isso tem uma proporcionalidade, porque também tem uma população diferenciada, e também tem as questões de vulnerabilidades, de necessidades em cada uma das regiões. Então, eu não sei esse cálculo como que é feito, por isso que eu estou pedindo para conversar com o secretário, para poder entender um pouco melhor como que se dá esse sistema de distribuição equitativa dentro da cidade. Agora, novos próprios são importantes, desde que a tecnologia, que às vezes o nosso sistema atual que nós temos de atendimento na saúde, tem muitas falhas dentro do sistema de dados, de banco de dados. Então, você tem muitas vagas, às vezes, não preenchidas, você tem falha de informações. Então, eu queria entender, secretário, o que está sendo pensado de investimento na área de tecnologia para dar celeridade à marcação de consultas, à efetivação dessas marcações, do relacionamento da própria Secretaria de Saúde e dos profissionais na hora de se relacionar, isso aqui dentro da questão do sistema, com os pacientes, com as pessoas atendidas, se esse sistema está funcionando como deveria ou que proporção que isso está e o que deve ser investido ainda para melhorar a qualidade do sistema tecnológico na área da saúde. A gente sabe que Osasco está crescendo bastante na área de tecnologia, está passando a ser considerada já uma cidade realmente de tecnologia, empresas de tecnologia de certa maneira estão vindo para cá, mas e o nosso sistema está se servindo disso, o sistema de saúde, está se servindo disso ou o que está se pensando de investimento para melhorar o atendimento, não só na ampliação de próprios ou na contratação de novos profissionais que também são necessários dentro do orçamento, tem que se prever isso, mas na qualificação, desculpa, na qualidade do nosso sistema de atendimento. O vereador Jair Assaf trouxe um projeto aqui nessa semana de aplicativos, na questão de marcação de consultas e colocou de uma forma que não é, que não tem vício de iniciativa porque apenas autoriza o município e o governo a fazer isso, então não é impositivo, é apenas dizendo olha, nós precisamos de atualizar o nosso sistema tecnológico. Então é dentro disso que fica a minha pergunta, o que o município, o que o governo de modo geral está pensando de investimentos dentro do nosso, da saúde na questão tecnológica. Mas era isso, eu agradeço secretário pela disponibilidade porque dentre outros a gente sente falta, acho que a gente queria também alguém mais específico da saúde em uma audiência como essa. Então eu lamento de certa forma porque eu acho que é um momento importante para a gente discutir e parabenizo a sua presença, a presença do secretário de Planejamento aqui. Tem sido sempre muito solícito nas nossas convocações ou convites, na segunda-feira não é uma convocação, é um convite para a gente poder discutir e até propor novas políticas e eu agradeço então a sua presença aqui. Uma boa noite a todos, tinha mais uma vez parabéns por essa audiência. Obrigado. Obrigado, vereador. Dando continuidade, dando comunidade à audiência pública, agora, para fazer uso da palavra, eu chamo a Mônica Veloso, vice-presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco, ex-secretária de trabalho dessa cidade e presidente do PDT Osasco. Só tem 10 minutos, dona Mônica. Opa, cuidado. Cuidado, cuidado. Não, não, esse tapete tem que trocar. Vou fazer uma solicitação para o presidente. Boa noite a todas e todos. Eu queria saudar o presidente dessa audiência que o vereador tinha, minha vereadora e nossa líder do nosso partido, a vereadora Reja, o nobre vereador aqui que também falou, o doutor aqui da OAB e ao Bruno, os companheiros, as companheiras aqui. A minha fala acho que tem um pouco a ver com o último orador. De fato, eu tenho participado de algumas audiências públicas aqui, a gente tem procurado estar presente nas ações que têm uma relação que permite que a sociedade civil entenda e compreenda como é que está acontecendo as estratégias do poder público. E eu sinto falta dessa articulação intersecretarial, porque, de fato, uma audiência que está tratando de um tema tão importante quanto uma revisão do plano diretor, a gente, às vezes, não tem a compreensão, às vezes, a comunidade, a sociedade não tem a compreensão do impacto que isso vai ter lá na ponta, na vida, porque são decisões importantes que têm a ver com as demandas que as pessoas têm na sua comunidade, no caso aqui, a saúde, é um tema que está sempre, vamos dizer assim, na boca do povo, está sempre todo mundo discutindo, fazendo avaliação, que seja para o bem ou para o mal, momentos como esse aqui podem e devem nortear para onde e como se aplicam os recursos, mas também não é só os recursos, mas, estrategicamente, onde e como fazer. Então, claro que ter a Secretaria de Planejamento é importante, mas, obviamente, também ter gente da saúde aqui que pudesse responder questões importantes aqui seria também fundamental. De qualquer forma, ouvindo parte daquilo que foi a exposição do Bruno e dos vereadores, nós, enquanto trabalhadores, temos que olhar o conjunto da obra. a gente tem ações importantes aqui, aquelas que têm relação direta com a vida da comunidade, dos trabalhadores, onde ele vive, no bairro, mas a gente também tem uma relação muito concreta com a ação do trabalho, tudo aquilo que impacta na vida desse trabalhador e dessa trabalhadora, do ponto de vista do trabalho. E a nossa cidade, ainda que o tema aqui seja saúde, a nossa cidade precisa construir um caminho de desenvolvimento que também, porque o desenvolvimento, geração de emprego, uma qualidade de vida mais harmônica, especialmente nas comunidades mais carentes, também impacta em menos utilização do serviço público de saúde. uma pessoa desempregada que está no mercado informal, ou uma pessoa que saiu do mercado porque adquiriu uma doença profissional, e aí você, dentro do equipamento público, tem as dificuldades de acessar o serviço que vai ter um olhar para aqueles que são doenças ocupacionais, e a gente sabe que hoje as doenças ocupacionais não é só você perder um dedo ou você se machucar, nós estamos falando das doenças mais modernas que tem a ver com o estresse, que tem a ver com a depressão, tem a ver com o alto ritmo de escala de produção das pessoas, ainda que dentro do mercado informal, e o sistema público de saúde também precisa estar preparado para poder atender essas pessoas. A gente tem o Sereste aqui que faz uma atuação de articulação em saúde do trabalhador e da trabalhadora, mas a gente gostaria que, uma vez que o plano diretor aqui passa por uma revisão, ele também precisa ter um olhar para isso, para esses companheiros e essas companheiras que vivem na cidade, se utilizam do sistema público, precisam, em muitos momentos, inclusive, do processo de reabilitação, e isso começa na cadeia primária de atendimento, que são lá os UBSs, as UPAs, e os hospitais aqui da nossa cidade. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Eu gostaria de reforçar também aqui uma fala da companheira Régia, no que diz respeito à saúde da mulher. Nós somos uma população, e aqui a cidade de Osasco é uma população em que sua maioria é composta por mulheres, e isso cria muitas demandas. a gente teve recentemente uma semana inteira de debates promovido por uma lei municipal de autoria da vereadora Régia de combate à violência, e como o poder público e a sociedade de forma articulada podem construir instrumentos não só de combater, mas de como acolher essas mulheres vítimas da violência. Isso é um papel que está nos sindicatos, isso é um papel que está lá na ponta na saúde pública, porque se ela se machuca, se ela está em uma condição de fragilidade emocional, o primeiro lugar é que ela vai depois da família é o posto de saúde. Então, a gente ouviu aqui em vários momentos, durante aquela semana de debates como o sistema de saúde está preparado para atender essas mulheres. Mas aí a gente foi surpreendido quando o centro de referência, que tinha já uma certa dificuldade de acesso, muda de endereço e não constrói a descentralização. Então, a gente sabe que a violência está em todos os lugares, não é, Bruno? E a Zona Norte, eu sou de lá, nasci lá, apesar de não morar mais lá, naquela área, mas eu preciso dizer que eu acho que a região norte aqui da nossa cidade é uma região que, por muitas vezes, fica um pouco esquecida. Ela fica em segundo plano quando, na verdade, ela deveria entrar para a ordem de prioridade da nossa cidade. Então, quem mora na Zona Norte, para acessar, de fato, o que tem de melhor do serviço público, tem de superar muitas coisas. Além da dificuldade do desemprego ou não ter dinheiro, uma mobilidade que dificulta quase em uma hora você conseguir atravessar do Jardim Barones até o centro da cidade, porque você tem que atravessar uma ponte, você tem uma estação, você tem um rio, e tudo isso dificulta a vida dessas pessoas, dessas mulheres que não têm como fazer isso. Então, acho que a visão de quando você está construindo um plano ou fazendo a revisão dele, tem que, de fato, olhar a demanda a partir da própria demanda. Essa escuta, viu, vereador, ela é louvável quando ela acontece aqui na Câmara, mas já tem um tempo que eu ando pensando nisso, até recentemente comentei isso com a vereadora Régia. As audiências públicas, elas se legitimam aqui na casa, que é a casa de leis da nossa cidade, mas ela precisa também ser descentralizada. Então, a gente precisa desafiar aqui essa casa, os nossos vereadores, pelo menos aqueles que encampam as lutas sociais, e levar essas audiências para as comunidades, para onde, de fato, essas coisas podem ter um processo de escuta maior. E, claro, também os outros espaços institucionais que a cidade tem. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco é um dos que se coloca à disposição para isso, porque faz um debate forte da saúde pública aqui da nossa cidade, como faz da inclusão das pessoas com deficiência, e faz aí o recorte, obviamente, dos direitos dos trabalhadores, do ponto de vista do acesso ao trabalho, à qualificação e tudo mais. Então, a gente queria deixar aqui, primeiro, o ponto positivo de realizar um plano como esse, trazer a escuta da sociedade, mas fazer um olhar que possa se sensibilizar mais de forma descentralizada. Eu acho que isso é de fundamental importância. E trazer os setores institucionais que também podem contribuir para esse debate. Vocês não estão sozinhos nessa luta, não. Tem gente que está acompanhando bem isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Mônica. Dando continuidade, posso à presidência a nobre vereadora, a doutora Ressio, para fazer uso da palavra. Boa noite mais uma vez a todos. Bruno, eu até gostei da forma de você apresentando e estar sempre acompanhando essas já seis audiências públicas que nós já fizemos aqui pela frente parlamentar da revisão do plano diretor. Fizemos já três foras e três dentro da casa. E muitas vezes a dificuldade é grande se levar para fora, mas estamos conseguindo levar para ouvir as pessoas, porque cada um deles tem a sua dificuldade. Não é todos que vão entrar num aplicativo para poder falar diretamente o que ela sente naquela localidade. eu acho que é muito importante isso acontecer. E agradeço sempre a sua presença, porque você mesmo na Secretaria de Planejamento, dando junto com o plano diretor, com essa revisão, que nós estamos ainda já para quase cinco anos, e nós tivemos muita dificuldade, porque esse plano diretor, não se falando só em saúde, mas nós tivemos aí um prejuízo muito grande na moradia popular, porque tivemos dificuldade de trazer os investimentos do Ministério da Cidade, porque onde você não tem o plano diretor e não tem ele revisado após os dez anos, ele para, você não recebe nada. E foi isso que aconteceu. E essa semana eu cobrei nessa casa e culpei se a legislatura passada aqui de vereadores, que o plano, a revisão do plano diretor ficou dois anos aqui, paradinho, e foi solicitado em 7 de janeiro de 2017 pela nova secretária do Planejamento, quando assumiu o novo governo. Então, a Câmara tem culpa, ela tem que sumir a culpa dela. Essa legislatura que aqui ficou dois anos com ele parado, o porquê não votou? O que aconteceu? Parou a cidade. Então, não é assim que nós temos que tratar quando a coisa é pública. Como aqui foi falado, claro que eu fico triste de saber que nós estamos discutindo o futuro de dez anos para a saúde e nós não temos aqui um representante da saúde para dizer ou para falar. Porque o que você me apresentou, Bruno, não tem novidade para quem já participou de um governo dessa cidade como eu participei como secretário, como a doutora Régia, a própria Mônica, como você participou do governo anterior, tudo que foi mostrado aquilo que nós já temos. Claro, nós queremos que funcione. Eu acho que o melhor plano diretor para essa cidade é fazer tudo isso funcionar. Se nós conseguirmos ter um médico, ter um especialista, ter os equipamentos para exame, ter o medicamento adequadamente, nós vamos vencer dez anos. Caso contrário, nós vamos atrasar mais dez anos na saúde. Porque toda a aparelhagem que nós temos da saúde hoje, ela está bem distribuída na cidade. Quem assim fez os governos passados, vindo de Celso Gigro, Praimídio e Lapas, que acabou construindo algumas unidades da saúde nessa cidade, foram bem construídas e bem distribuídas. O que nós não vemos hoje é o planejamento como isso funcionar. O funcionamento, principalmente, eu que sou um dos vereadores que mais visitam a unidade básica de saúde, pronto-socorros, UPA, hospital principalmente, eu sinto que não tem o que falta em toda essa estrutura. E é lamentável nós iremos aqui e não ter um membro da Secretaria da Saúde para dizer nós temos isso para frente. O que que tem programado que nós estamos vendo muita notícia? Anunciou ter um pronto-socorro infantil no centro, depois agora na Zona Norte. E pelas últimas informações, nós gastaremos em torno de uns 25 milhões para construí-lo. Para fazer 44 leitos. E eu não faria isso. Se nós acabamos agora de dar uma reformada naquele no centro cirúrgico, onde há um ano atrás eu denunciei todo aquele descaso que tinha com o centro cirúrgico, corrigiram agora. Reformaram a UTI infantil, tudo dentro do doutorio Giglio. Por que não pegar o quarto andar fazer lá 70, 80, 100 leitos gastando no máximo 2 milhões de reais? E o porquê gastar 25 milhões numa obra que vai licitar, que não sabe se vai dar tempo para os próximos um ano e meio colocar para funcionar no canto da cidade? Tem que ter centralizado. Então, é difícil, é um desgasto desnecessário, porque nós podemos aproveitar tudo isso que nós já temos e com gasto menor. Aí eu vejo o secretário da saúde fugindo de uma audiência pública. Aí nós vemos o que nós encontramos da saúde na cidade. Há poucos, dias atrás, mês de julho, tivemos aqui no Antônio Ginglio mais de 100 mortos. fui chamado aqui de mentiroso, o prefeito está recebendo informação errada, eu tenho os atestados de óbito de cada uma dessas pessoas. Para vocês terem uma ideia, a média do óbito dessa cidade, em 2016, a média era em torno de 32 a 33 mês, é muito. nesse governo 2017-18, ele tinha uma média de 51, 52. No mês de junho, pulou para 79. E no mês de julho, quando o prefeito ficou lá hospedado, levou para mais de 100. O que está acontecendo? Justo quando você pega de março a julho, foi quando entrou o novo secretário e a nova OS, nós tivemos um crescimento de óbitos de 75%. E boa parte desses óbitos, pneumonia, quando você pega o anexo 5, prestação de conta da saúde, você vê que em março ou abril não comprou remédios. Para onde foi esse dinheiro? Quando você tem um convênio com uma prestação de serviço, ele tem um plano de trabalho. Se você não usa, devolve. Até agora eu não vi essa devolução. Então, são muitas coisas que estão acontecendo na cidade que nós não podemos deixar acontecer. Aí vem uma audiência pública que nós vamos tratar para 10 anos da saúde, a Secretaria da Saúde não aparece. acontece. Esse é o trato que nós temos com a saúde na cidade de Osasco. É o que nós estamos vendo. Esse é o resultado desses óbitos exagerados que estão acontecendo na nossa cidade. Esse é um descaso muito grande. E é isso que nós não podemos deixar. Nós temos que programar essa cidade para isso mais não acontecer. quando nós falamos aqui atenção básica é atenção básica porque quando você cuida da atenção básica você diminui 70% do que pode ter a movimentação dentro das UPAs dos PS e do próprio Otônio Gígrio. Por que o excesso de UPA? O excesso de PS? O excesso do Otônio Gígrio? Porque a atenção básica não está funcionando adequadamente. Falta de remédios, falta de esparadapra, agordão, os insumos em geral. Tem um período de quatro, cinco, seis dias e depois não tem. Esses dados eu tenho todos porque eu estou fiscalizando. Então, é isso que nós temos que corrigir. Então, se nós conseguimos para os próximos dez anos conseguir abastecer, ter um especialista nas unidades básicas de saúde, ter um atendimento adequado, nós vamos resolver 70, 80% da saúde dessa cidade. Ela está fácil resolver, mas o que não pode é a forma como está sendo feita. Eu sempre digo na minha fala, OS necessidade é sinal de propina. Municipalizar de volta, urgente. Urgente. Eu falo com clareza e tenho dados do que acontece com essas OS na cidade, na nossa cidade. E eu me preocupo muito se o projeto dessa administração é pôr mais OS. Estão falando de botar OS na maternidade. Lá, com toda a precariedade que aquela maternidade está, ela está no controle da mortalidade, porque eu estou acompanhando há um ano. Ela está. O que não podemos é querer botar uma OS lá, para quê? Então, vamos acertá-la, reformar, equipá-la, botar os médicos especialistas, ter médicos, para na hora de uma cesárea, no poder, um médico segurar, 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 para o erro médico acontecer que já aconteceu, não com uma, mas com três, quatro crianças nesse ano, da criança via óbito, o bebê. Essas coisas que nós temos que consertar. Então, se nós conseguirmos fazer isso, eu acredito que nós mudamos. Eu não pretendo fazer vários, mais aparelhos na cidade, eu acho que nós não temos o que fazer, nós temos que recuperar os que tem e botar para funcionar adequadamente. Eu acho que nós vamos vencer os próximos dez anos com uma saúde de qualidade. Quem sabe podemos dizer, nós somos o sexto economia do país, a segunda economia do Estado, e ter orgulho de dizer, temos uma saúde de ponta, não uma saúde de oitava qualidade que nós temos hoje. hoje, eu estava na campanha esses dias dizendo, pelo amor de Deus, quem quer morrer vai pôr todo no jígre. Fizeram um contrato recentemente, só para terminar, presidente, nós entendemos que eu acredito que isso não vai repetir nesse chamamento agora. fizeram um contrato com essa Oeste que não tem neurologista, urologista e não tem cardiologista no contrato. Que o ultrassom é usado 12 horas no período do dia. Nós temos lá tomografia, trouxe da Zupa, trouxe dos PS, faz o exame que assim foi solicitado, quem vai ler esse exame? Cadê o neuro? Não tem. Aí você começa a entender por que os óbitos começaram a subir. Quando você analisa nos atestados de óbito a causa das mortes, você ter lá de 60% a 70% morrendo de peramonia. Da onde que numa cidade moderna vai morrer de peramonia? Peramonia é falta de medicamento, falta de trato. Isso não pode mais acontecer na cidade. Agora, o que me estranhou foi quando o prefeito teve hospedado 15 dias, nesse mês dobrou as mortes. Será que todo mundo ficou tomando conta do prefeito e esqueceram das outras pessoas? E isto, que os leitos daquele hospital não chegam a 180 como foi até atendido na OS que tinha saído. o máximo que ela chegou foi 120 leitos. Chama a atenção, viu, Bruno? Para eu só encerrar aqui. Eu acho que vocês têm que ter uma atenção especial. Olha a concessão, a portaria que autorizou a nossa Universidade de Medicina a vir para cá, para Osasco. É melhor dar uma lida muito bem dada do que foi assinado. Nós temos que apresentar 310 leitos que já passou para esse residente deles, 70, que vai ter ano a ano, para assim atender a nossa atenção básica e os nossos leitos. Se nós não tivermos isso preparado, vai para Barueri, eles vão para Santoro, porque eles vão pedir autorização para poder ir para outra cidade. Isso não fizeram. Nós não construímos um leito a mais de 2013 para cá, quando iniciou esse processo todo, que foi da portaria do ministro da Educação, Fernando Haddad. Quando vocês leem essa portaria, vocês falam, meu pai do céu, ele pensou, realmente pensou. O secretário da Educação, o ministro, pensou na saúde. Essa universidade que está aqui, a autorização é do município, não é da faculdade. Porque aqui teve discussão com vários vereadores, que nem sabem o que estão fazendo aqui, e que é ser líder do prefeito, e participou do outro e não sabia o que tinha acontecido. Aí fica difícil discutir com pessoas aleigas. Para concluir, vereador? Só para concluir, presidente. Então, a saúde, gente, nós temos que ter um cuidado maior. E quando nós pedimos aqui, na nossa comissão, a preocupação com a saúde e com a educação, porque eu acho que nós temos que dar prioridade a tudo isso, dos dois grandes orçamentos. Mas ele tem que ser bem investido. Então, presidente, eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte aqui. A frente parlamentar está revisando o plano diretor. Nós temos que ter a sua observação de abrir os olhos para os próximos dez anos e investir o verdadeiro dinheiro da saúde, o orçamento, aproximadamente 700 milhões na saúde. e ele tem que estancar de parar de ir para a propina. Dando continuidade, gente, vamos abrir aqui as perguntas, eu tinha abrido aqui o telefone da parte, mas aqui já tem acho que quatro perguntas já inscritas. Alguém quer fazer alguma pergunta na parte ou não? O microfone? Sem perguntas? Só as que estão inscritas. Então, secretário, fique à vontade. Pergunta da dona Vera Matos. Gostaria de saber por que em uma audiência da saúde não tem nenhum representante da Secretaria da Saúde? a dona Maria Aparecida. Como elaborar um PPA sem um plano diretor que se arrasta há mais de dois anos? Dona Maria, quais as ações concretas na saúde que a administração fez em busca do atendimento do plano diretor em vigor? o que fez não o que fará? Ao que se sabe só foram feitas reformas nas unidades existentes. E a dona Sônia Maria Montesino. Como está sendo distribuída cadeiras, órteses, próteses, meios de locomoção? Sobre o SER, que é o centro de reabilitação, como e quando vai funcionar com a excelência como o secretário disse? Capacitação de profissionais, projeto feito sem as pessoas interessadas a fazer uso é o mesmo que o médico receitar remédio sem ver, examinar o paciente ou nunca ter visto a pessoa? São essas perguntas, senhor secretário. Eu vou passar aqui ao Bruno, você está apresentando aqui o governo, acho que todas as perguntas estão excelentes, a você, fique à vontade. Boa noite mais uma vez a todos e todas, eu agradeço a manifestação dos vereadores que mandam perguntas, é sempre legal poder debater com quem está interessado em melhorar, então todas as perguntas aqui são, ou provocações, são sempre propositivas, isso me satisfaz muito. A respeito de nenhum membro da Secretaria de Saúde estar aqui, a gente, lógico, tem, falei com o doutor Fernando a respeito da presença dele aqui, ele não poderia comparecer a partir de compromissos já assumidos, e aí a gente discutiu bastante antes de vir aqui, trabalhou algumas informações, e aí ele sentiu que estaria bem representado com a minha presença, eu espero estar à altura dessa casa, infelizmente gostaria de ser um pouco melhor do que sou, sempre busco melhorar, então, se infelizmente não é suficiente para o até e para os vereadores, eu só lamento, mas vou me empenhar em responder todas as perguntas, o prefeito, só um reparo, o vereador tinha, usou por três vezes a expressão um prefeito hospedado no Antônio Giglio, a gente sabe muito bem o que aconteceu, infelizmente ele não estava hospedado, estava internado, se recuperando, e eu tenho acompanhado depois dessa internação, e eu só me orgulho ainda mais do serviço que a gente presta lá no Antônio Giglio, ele teve uma recuperação muito boa, e não teve por questão que fez nenhum tipo de tratamento diferenciado lá no hospital, muito pelo contrário, eu acho que a presença dele lá de alguma forma sensibilizou ainda mais os gestores a cuidarem do hospital, o hospital tem sido tratado como nunca na sua história foi tratado com investimentos e qualificação no atendimento, e a ideia do hospital infantil é especialmente para qualificar o Antônio Giglio, quando você mistura o hospital infantil junto com o hospital geral, que é o único hospital geral da cidade, isso incorre em uma série de riscos e necessidades de isolamento lá no ambiente hospitalar, a ideia de tirar a pediatria de lá é justamente para poder dar mais leitos para o Antônio Giglio, para poder fazer cirurgias do tipo hospital dia, que ainda não consegue ser feitas por conta de uma questão física e de espaço também e inserir novos serviços lá no Antônio Giglio. Bom, eu só quero, vou dar uma bagunçada na ordem das perguntas, se eu deixar alguma coisa para trás, presidente, por favor, me lembre, vou tentar ser sucinto na minha fala de respostas e tentar juntar alguns assuntos que foram tratados aqui. A Mônica Veloso tratou de um tema especial que a gente tem trazido nesse plano diretor, ela foi secretária do Trabalho e Inclusão e conhece muito bem disso, é a tal da intersetorialidade, a gente tem que parar de olhar a cidade com caixinhas, então não é o secretário da Saúde responsável pela saúde, o secretário da Educação responsável pela educação, o secretário de Esporte responsável pelo esporte exclusivamente, claro que cada um assume a frente e a liderança na defesa de determinadas políticas, mas a gente precisa começar a desconstruir essa lógica de que a gente tem que tratar cada questão setorial, a gente não é setorial, então se eu vou na unidade de saúde, eu também tenho filhos que precisam ir para a escola, eu tenho problemas que precisam ser atendidos na assistência social, eu tenho necessidade de acesso a direitos múltiplos, e a intersetorialidade é uma veia marcante não só desse plano diretor, como do nosso planejamento estratégico, eu já vou chegar na pergunta que questiona o PPA e o plano diretor, como fazer um PPA sem um plano diretor, eu já chego lá, mas é fundamental que a gente trate as pessoas como elas são, são pessoas que precisam de saúde, precisam de educação, precisam de esporte, precisam de oportunidade de emprego, às vezes a pessoa não consegue acessar uma oportunidade de emprego por uma dificuldade de saúde, ou por uma questão de escolaridade, então a gente precisa trabalhar isso de uma forma um pouco mais conjugada, e uma das principais propostas que são revolucionárias desse plano diretor, e que a gente vê em poucos cenários, em municípios vizinhos, pelo menos eu não tenho notícia, é da transversalidade em relação aos equipamentos públicos, a gente é uma cidade muito espremida com uma carência de terra assustadora, a gente não tem áreas onde dá para se construir, áreas públicas principalmente, existe uma escassez muito grande, então por que não associar determinadas políticas públicas, um CRAS que pode estar associado a uma política esportiva, ou uma unidade básica de saúde que pode também ter uma conexão com o espaço cultural, que as unidades escolares possam, no horário que não estão com aulas, servir como mecanismos e oportunidades de espaço de outras políticas setoriais, de geração de ocupação e renda, de esporte, cultura, lazer, saúde, e por aí vai. Então essa é uma das principais propostas que a gente tem, de diversificar a utilização dos espaços públicos, principalmente os já constituídos, e isso eu acho que é uma das formas de provocar para que as políticas se conversem um pouco mais. A gente está com a sorte de ter aqui três ex-secretários de três passas distintas que se conectavam muito bem do ponto de vista político e ideológico, mas pouco do ponto de vista espacial e de oferta de políticas e serviços, então é uma forma do plano diretor atacar isso, além do, acho que, o elemento fundamental que é a gestão da informação. Se a gente preparar os atendentes e os profissionais que estão lá nas unidades básicas de saúde, por exemplo, elas podem passar a perceber problemas relacionados à gestão educacional, se o filho da pessoa está com vaga na creche, se ela está com as informações atualizadas para andar na sua posição da fila a respeito do acesso à vaga, ou outras políticas que possam ser oferecidas e as informações necessárias ali naquela unidade que está descentralizada, o plano diretor antigo, dizer há pouco sobre as políticas setoriais, o que a gente tem feito é muito mais de qualificar os espaços e os serviços que estão sendo realizados em cada uma dessas unidades, depois a gente fala um pouquinho mais, talvez numa outra oportunidade, sobre as ferramentas que se tem de distribuição dos equipamentos públicos, a ONU faz algumas recomendações, vereador Rogério, a respeito dos raios de influência de cada perfil de equipamento, seja de educação, assistência social ou saúde, existe uma metodologia para se ponderar se há ou não suficiência de espaços oferecidos na cidade e nos territórios. Lógico que questões topográficas, principalmente em Osasco, você tem desníveis muito grandes, um bairro é muito mais elevado do que o outro, isso dificulta muito o acesso, principalmente nas comunidades mais periféricas. Para dizer um pouquinho sobre a saúde, eu tenho a sorte de ter a melhor equipe do mundo, eu garanto a vocês, desafio qualquer um dos vereadores a ter uma equipe melhor que a minha, e a gente pode contribuir muito com as diversas políticas setoriais, por isso que eu estou sempre presente aqui, eu acho que eu sou um privilegiado de poder estar sempre conectado com todas as secretarias, e eu posso dizer que o maior desafio que a gente tinha na saúde não era a falta de médicos, não era a falta de medicamentos, não era a fila de espera, não era a demora para conseguir fazer os tratamentos ginecológicos, era a falta da gestão da informação. A informação é a coisa mais valiosa da economia do novo milênio. E a gente não tinha as informações precisas no ambiente da saúde, e aí o primeiro passo quando a gente começou o governo em 2017 foi de conseguir entender onde estavam as dores mais agudas da saúde, e aí a gestão da informação é o fundamental para aquilo que o vereador Rogério propôs como o próximo passo da gestão tecnológica e de acesso à informação e comunicação direto com o usuário. Então, a gente conseguiu a partir dessa qualificação da informação aumentar em mais de 70% o número de usuários do sistema público de saúde. É claro que as questões do desemprego e da perda do seguro-saúde, planos de saúde por boa parte dos trabalhadores trouxe muito mais pacientes para o serviço público nesses últimos anos. Mas a gente passou a ter mais informação e conseguiu alocar os profissionais e os recursos necessários nas unidades que precisavam mais que tinham uma demanda maior. E isso conseguiu melhorar não só os atendimentos, mas também a distribuição de medicamentos e as especialidades médicas, não só nas policlínicas e no hospital, mas também nas unidades básicas. Então, isso acho que foi uma inovação, apesar de a gente até se envergonhar de dizer que é uma inovação você conseguir tratar melhor a informação, a gente hoje pode dizer que a gente tem mais ciência e capacidade de responder. Tanto que a gente conseguiu fazer concursos públicos na área da saúde, vão ser realizadas provas também para profissionais da saúde no próximo domingo, dia 8 de setembro, inúmeras vagas para servidores da saúde. E o próximo passo definitivamente nisso é essa comunicação e o acesso ao serviço direto com o usuário. A gente ainda tem um absenteísmo muito alto, pessoas que não vão na consulta de retorno que estão marcados e muito por conta de esquecerem. Então, se a gente consegue ter uma comunicação efetiva com o usuário, com quem precisa da saúde, é mais fácil de conseguir essa retenção e aí garantir esse acesso. Falando um pouquinho das ações concretas e daquelas que já estão em perspectiva, tentando conectar as duas das principais perguntas, a gente teve sim uma necessidade de olhar para os equipamentos que estavam mais sacrificados. E aí a gente pode destacar as UBSs lá do Novo Osasco, do Munhoz, a do Munhoz agora em obras, está quase pronta, e lá do Munhoz praticamente teve que reconstruir, a do Jaguaribe, a de lá do Dávila, da Vilamenque, a gente tem algumas ainda já na perspectiva do Baronesa, é uma das próximas que vai ser reformada, e aí não é aquela reforma de pintar uma parede, trocar uma telha, é quase que uma reconstrução. A gente está transferindo a UBS de Altino, que ficava num salão da igreja para uma unidade nova que deve ser entregue até o final do ano, e a UBS do Rochidale, que talvez estava em situação mais precária, também está em vias de mudar de endereço num salão, numa área alugada, mas que dá outra condição, a gente tinha autoclave no banheiro, há sei lá quantos anos a UBS que está lá, e um prédio alugado também, lá no Rochidale. Eu lembro de, na CEPLAG, ainda anos atrás, a gente fez um estudo sobre as piores locações que a gente tinha. a gente tinha dois campeões, essa UBS do Rochidale, que está sendo mudada só agora, e a, tinha uma creche, uma EMEI, Pedro, como que é? Aquela que veio aqui para perto do Santo Antônio, Régio, você lembra? Pedro Martino, que também estava em condições muito degradadas, então, a gente está qualificando esses espaços. Teve também a reforma dos prontos-socorros, a gente teve também algumas ações em relação a exames, a mudança do sistema e do tratamento dos laboratórios, tanto de imagem como de análises clínicas, acelerando muito. Às vezes, a gente não conseguia, tinha um retorno do médico, as pessoas reclamam da demora no retorno da consulta ou do encaminhamento para o especialista. Antes, conseguia chegar na consulta, a pessoa não podia ir porque o exame não tinha ficado pronto. Agora, hoje, em 24, no máximo 48 horas, a pessoa já tem o resultado, pode emitir pela internet, o médico recebe diretamente no sistema dele. Isso também foi uma grande conquista recente, além da qualificação lá do Antônio Giglio. A gente tem também a pretensão de estender o horário das unidades. Hoje, eu tenho o desprazer de te informar que a unidade que tem a pior avaliação da nossa rede toda, a unidade básica de saúde, é a unidade da Vila dos Remédios. E aí, um dia, eu fui lá visitar a AMI da Vila dos Remédios e descobri por quê. Eu cheguei lá às quatro e meia, ela estava fechada já. Porque a gente não tem gente suficiente para conseguir tripular a unidade para um horário além das quatro da tarde. E aí, não é difícil de dizer por que ela é mal avaliada. Então, a gente está ampliando o horário de atendimento de inúmeras unidades. A unidade do Munhoz, especialmente, deve funcionar num horário mais estendido para conseguir atender o trabalhador. Imagina uma unidade que fica aberta das sete às quatro da tarde. qual trabalhador que consegue faltar do serviço que o patrão vai entender que precisou levar o filho numa consulta de rotina, fazer uma vacinação. Então, isso é inclusão, isso é oportunidade de trabalho. Então, deixar a unidade aberta até mais tarde. Inclusive, potencialmente, aos finais de semana, alguns sábados por mês, a unidade abrir para poder receber não só nas campanhas, mas em outras em outras ações também regulares de consulta e troca de curativos, etc., que a unidade faz. É importante dizer, ou tinha mencionado a faculdade de medicina, talvez a principal política de saúde que a gente tenha tido nos últimos anos no Brasil foi a ampliação das vagas em medicina. A medicina era típica de elites. E aí o programa Mais Médicos trouxe a oportunidade de muito mais pessoas terem acesso à faculdade de medicina. Hoje a gente tem bolsistas de baixa renda estudando na Uninove com excelência, uma faculdade de excelência aqui na cidade e que vão se formar médicos generalistas que vão atuar no SUS. Isso vai revolucionar em alguns anos a área da saúde no Brasil porque vai dar aquilo que mais falta, a disponibilidade médica para o atendimento. Você vai ter uma regulação que é de mercado. Hoje o médico escolhe onde ele vai trabalhar. Daqui a uns anos a concorrência vai ser forte o suficiente como na engenharia, nos professores, nos administradores como eu, nos advogados. Então, o doutor Júlio estava trabalhando até agora há pouco antes de vir para cá. Eu tenho certeza porque a concorrência é difícil. Os médicos vão ter que passar por isso também, feliz ou infelizmente para eles. sobre a estratégia da saúde da família, é importante, a vereadora Régia falou do risco disso diminuir. O que acontece, na verdade, é o risco de a gente perder os médicos que são pagos a partir do governo federal. Nesse programa Mais Médicos houve algumas reformulações nessa atual gestão do governo federal. E a ideia é que a gente mantenha a estratégia da saúde da família independente do incentivo que o governo federal dá com a equipe médica. A gente espera que os cortes de gastos que vêm sucedendo lá no governo federal não impactem no financiamento da política de saúde, que já é precário, a gente fatura muito pouco daquilo que a gente presta, apesar de que com essa gestão da informação a gente aumentou em mais de 25% o repasse SUS da União para o município. E isso só com gestão da informação, com tecnologia, que a gente já vem atuando. tem também a previsão de qualificação da base do SAMU, que de fato faz um atendimento muito de excelência no nosso município. E o serviço de hemodinâmica, a vereadora Régia mencionou, acho que a hemodiálise é o dos serviços de saúde que não estão sob a gestão do município diretamente, mas que mais carece de uma atenção, porque sacrifica muito as pessoas que precisam e de fato saem de madrugada em comboio várias numa van para fazer esse serviço fora daqui, porque aqui a quantidade de vagas não é suficiente. Agora, só uma menção em relação ao hospital pediátrico, o vereador tinha legítima a discordância dele, mas a gente tem no Antônio Giglio hoje em torno de 180 leitos habilitados, que não são aqueles leitos que têm um pouco mais de leitos, mas alguns são de rodízio, então enquanto está limpando e gerindo algum leito, você realoca 180 leitos operacionais cotidianos deles, e só 27 são pediátricos, e o ideal para a nossa população é que no mínimo haja 65 leitos pediátricos para a nossa população, que está subdimensionada a propósito, então o ideal é que a gente tenha mais leitos mesmo, o hospital infantil vai ser na Zona Norte, porque boa parte das internações são de crianças recém-nascidas, e aí isso desafoga a maternidade e qualifica também o trabalho de lá. A saúde é complexa de se gerir, porque ela é toda articulada, então você não pode pensar que um movimento é isolado, 22 milhões de reais, apesar de de parecer e ser um investimento vultuoso, ele vai refletir em inúmeros outros serviços. Hoje a gente tem mais de 5 mil internações, no ano de 2018 foram 5.024 internações entre crianças de 0 a 15 anos, então isso justifica, mais que justifica a implantação de um hospital infantil, especialmente na Zona Norte, próximo à maternidade e próximo às regiões de mais vulnerabilidade. Sobre as ações concretas, então, acho que estão relativamente mencionadas, ainda tem muita coisa para rolar, eu convido mais uma vez a acessarem lá o Visão 360, lá tem os prazos, os custos, eu não vou me alongar nisso aqui, sobre a distribuição de cadeiras e órteses, essa infelizmente eu não sei explicar a respeito do que pode estar acontecendo, eu imagino que talvez nem o secretário não tivesse preparado para responder isso especialmente porque esse não era o tema da matéria, então vou pedir desculpas de não responder. Sobre a capacitação de profissionais, eu concordo, a metáfora e a história da doutora Régia é muito clara, a gente tem que ouvir, entender. Parte do nosso trabalho tem sido de escuta, eu vi que o Francisco está aqui que é técnico de enfermagem, a gente está debruçado a respeito de tentar valorizar as carreiras da saúde, especialmente os técnicos auxiliares de enfermagem que são grande maioria nas unidades básicas de saúde principalmente, e parte disso é trabalhar um programa de capacitação específico e voltado para aquilo que mais dói nos profissionais da saúde. Então a gente está começando um programa que ele é quase que personalizado para valorização de competências, eu imagino que isso vai repercutir muito nas ações e resultados de saúde. Sobre o nosso planejamento estratégico não está essencialmente associado ao plano diretor, o planejamento estratégico ele é muito mais dirigido à gestão orçamentária, então ele é feito num horizonte de quatro anos em que são impostas as metas e resultados aplicados de cada política pública, o plano diretor ele diz como a cidade vai se comportar como um todo. A atuação governamental é um só dos elementos do plano diretor e esse que vai vir para a Câmara vem com a conotação daquilo que a administração vai fazer, mas muito num aspecto pontual e de direção das políticas setoriais. O principal, eu acho que o maior interesse do plano diretor é também determinar como o comportamento da sociedade, das empresas, dos negócios vão se seguir. Então eles, apesar de se encontrarem eles também são independentes em determinados momentos do tempo. Acho que eu consegui responder boa parte das perguntas, peço mais uma vez desculpa se não for suficiente e lá na Secretaria de Planejamento, seja eletrônica ou presencialmente e mesmo lá na Secretaria de Saúde eu acho que todos estão disponíveis para fazer as respostas que faltarem. Obrigado. Falei sobre o SAMU, a gente não só está trabalhando associado ao COI, a questão dos radiooperadores interligados, mas com a reformulação da sede do SAMU que hoje está lá no Pestana, vai sair de lá ali na Visconde de Nova Granada próximo ao COI. Ótimo. Seria bom, o secretário da Saúde está aqui. Uma parte, eu até concordo que você tem uma boa equipe no planejamento, mas a melhor equipe aqui é a minha, não é a sua, não. Vamos lá, gente. A sua casmina, a equipe, eu já acompanho na de hoje, desde a época que nós fomos para o governo no passado, tinha essa equipe que iniciou com a Duce, que o Bruno auxiliou, depois a Duce saiu, ele substituiu, não posso dizer não que a secretaria de planejamento ela é boa. É uma das coisas ainda que funciona nessa administração. Mas adianta só planejar e aponta lá no executar adequadamente. Você viu aí que aconteceu na unidade básica dos remédios. É falta de gestão. O grande problema dessa administração é gestão. Se não tiver gestão, não vai andar. E falta do quê? De equipamentos, falta de remédios, insumos, muitas coisas mais que nós vamos ainda discutir, que não é o momento aqui. Aqui nós estamos pensando o futuro para 10 anos. O que nós queremos para a nossa cidade de Osasco na saúde. Gente, vamos aqui agradecendo os palestrantes, vereadores, o público aqui presente nessa doença pública. informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara para assistir as reprises. Consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. agradeço a sessão de comissões ao nome da minha amiga Zezé, sempre aqui à disposição, dentro dos nobres vereadores e pela organização realizada dessa audiência pública. E os assessores dos nobres vereadores Rogério Santos, doutora Regia e do vereador Tinha de Ferreira. e aqueles que colaboraram para a realização desse evento. E desejo a todos vocês uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.